Gente, tem uma pessoa, eu nunca mais pedi isso a vocês, mas tem uma pessoa, tem um cara tipo assim, que é um patrocinador meu, ele foi patrocinador meu, olha que as meninas dizem, que é isso hein, um frango com cerejinhas aí, inhame, essas comidas de dieta tá bom, só que das meninas é gostosa, sim, tem um patrocinador, eu ia hoje pra um evento, eu ia hoje pra um evento, é, de um patrocinador meu antigo, das antigas, e aí ele sempre foi muito querido, ele chegava junto, das coisas da vida e tudo mais, e aí eu ia, ele tinha me contratado pra ir pro evento dele, ele contratou também o, que é o cara mais seguido do mundo, que é um, que ele tá na outra rede social, acho que aqui no Instagram também, o nome dele é Keby Lemion, que tipo, ele fica fazendo assim, eu não sei explicar não, tipo, alguma coisa, eu não sei, ele ficou famosa, fazendo assim, tipo, mostrando a, sabe, aí tá lá, é um dos caras mais famosos do mundo, aí eu ia hoje, aí eu ia hoje, né, mas só que a garganta tava mal, aí, tipo, eu vim dar uma melhoradinha, o que foi? Uh, 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 ela tomou teu pingado, pingado de que? Aí eu só sou, ó, ainda lá dançando pra fazer, eu se repeti, peraí, fuleiro, Sim, voltando, aí ele é sobrinho do Zagaro, que tá, o Zagaro do time de futebol, que também é lagoando aqui, e aí, cara, ele fez essa super festa, ele ajuda muita gente, ele é massa, sabe, é um lindo bem, e aí eu disse aí, ele disse, eu não vou, é, mas eu vou divulgar, vou mandar minha galera todinha ir assistir a sua festa e te seguir, porque você merece, porque você é massa, entendeu? Aí eu quero dar esse presente a ele, já que eu não fui, botou lá o Copacabana Paula, se organizou tudo pra mim tá lá, sabe, aí eu quero fazer essa surpresa, porque a festa dele tá linda, tá bombando, tá comemorando a vida, Mas independente, porque eu tô enaltecendo tanto esse cara, porque ele é um seguidor meu, gosta muito de mim, sempre me deu moral, inclusive no leilão do Neymar, no leilão do Neymar, eu tô até devendo, ele vai vir aqui pra jantar com a gente, certo? No leilão do Neymar foi ele, junto com a equipe dele, comprou a minha, e disse que pagaria quanto fosse, sabe, então ele foi muito querido comigo, então eu quero que todo mundo vá lá, vá lá nos stories dele, dá os parabéns, sigam ele com muito carinho, que é um girassol nosso, até vocês pedirem emprego se precisar, o homem tá rico. Lucas, ó, minha galera vai te seguir, vai te acompanhar aí, certo? Receba a minha galera, aí vai ser a maior visualização que você vai ter nos seus stories, eu sei que você, ele tava me perguntando, será que vai bombar? Vai bombar sim, as pessoas vão te assistir, vão te seguir, né, eu não sei se elas vão ficar, se elas vão permanecer, porque os meus são assim, tem muita personalidade, não é porque eu peço que eles ficam não, mas, trate eles com carinho, receba eles bem, que aí quem sabe eles ficam, tá, e tá junto com você, seus projetos, gente, pode seguir o Castil, te dê parabéns a ele, e dá uma olhadinha nos stories dele.